Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Professor Responde aqui do canal, em que hoje eu vou responder a dúvida de Lorenzo Antunes, que escreveu perguntando quando surgiu a doutrina do purgatório no cristianismo. E a resposta para essa pergunta é que a ideia do purgatório remonta ao antigo mundo greco-romano, em que diversos filósofos como Platão, Heráclides, Cícero e ainda vários outros mencionavam uma ideia que nós podemos identificar como um tipo de proto-purgatório em que após a morte as almas passavam um tempo indeterminado até atingir o nível superior de existência ou reencarnar na Terra. E foram essas ideias do mundo greco-romano que começaram a influenciar gradativamente o pensamento do judaísmo do período helenístico, em que nós já encontramos também uma ideia semelhante a um proto-purgatório no segundo livro dos Macabeus, que foi desenvolvido ali por volta do século II, antes da Era Comum. Então, vamos conferir o que nós encontramos ali no capítulo 12, versos 43 a 45, que contém alguns detalhes bem interessantes. Vamos ver ali. Depois, tendo organizado uma coleta, enviou a Jerusalém cerca de duas mil dracmas de prata, a fim de que se oferecesse um sacrifício pelo pecado. Agiu absolutamente bem e nobremente, com um pensamento na ressurreição. De fato, se ele não esperasse que os que haviam sucumbido iriam ressuscitar, seria supérfluo e tolo rezar pelos mortos. Mas se considerava que uma belíssima recompensa está reservada para os que adormecem na piedade, então era santo e piedoso seu modo de pensar. Eis por que ele mandou oferecer sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. Nesse texto, nós observamos que já existiam alguns grupos judaicos no segundo século antes da Era Comum. Então, nós estamos ali mais ou menos em um período de 100 a 150 anos antes do nascimento de Jesus de Nazaré, que acreditavam que oferecer sacrifícios e rezar pelos mortos iria contribuir para que eles fossem absolvidos de seus pecados em vida, que é uma prática que influenciou o judaísmo rabínico e, especialmente, a crença cristã na oração em benefício dos mortos e também o gradativo desenvolvimento da ideia do purgatório. Agora, uma das primeiras fontes cristãs que mencionam uma ideia que apresenta algumas semelhanças com o conceito de purgatório pode ser encontrada no documento A Paixão de Santa Perpétua e Felicidade, que foi desenvolvido no século III. Então, vamos ver o que nós encontramos ali nos capítulos 7 a 8 desse documento a respeito da visão de Perpétua sobre o seu irmão Dinócrates, que é um texto que é um pouco mais longo, mas que contém vários detalhes muito importantes ali também. Vamos, então, conferir o que nós temos ali. Poucos dias depois, enquanto todos orávamos, veio-me uma voz, de repente, no meio da oração, e então proferiu o nome de Dinócrates. Fiquei perplexa, pois nunca antes ele me viera à mente, se não naquele instante. Conduí-me recordando seu infortúnio. No entanto, entendi, por esse sinal, que eu merecia a graça de Deus e deveria orar por ele. Comecei, então, a rezar intensamente, lamentando-me ao Senhor. Depois disso, naquela mesma noite, tive esta revelação. Vejo Dinócrates saindo de uma paragem escura, onde havia muitos outros. Ele sentia muito calor e sede. Seu rosto estava sujo, sua tês pálida. Tinha uma ferida na face, a mesma de quando morrera. Dinócrates era meu irmão de sangue. Aos sete anos, morreria enfermo com um tumor no rosto. A maneira como morreu provocou a revolta de todos. Eu rezava por ele. Separava-nos uma grande distância que nos impedia de nos aproximarmos. Onde Dinócrates estava, havia um tanque cheio de água, cuja borda era mais alta que um menino. Dinócrates se esticava como que para beber. Eu sentia tristeza, pois o tanque tinha água, mas sua altura não permitia que Dinócrates bebesse. Então despertei e soube que meu irmão sofria. No entanto, tinha esperança de poder ajudá-lo em seu sofrimento. Orei por ele todos os dias, até irmos para uma prisão militar, pois lutaríamos nos jogos. Eu rezava por Dinócrates dia e noite. Lamentava-me e chorava para obter sua salvação. Certo dia em que estávamos presos, foi-me revelado o seguinte. Vejo o local que antes observara. Dinócrates, porém, estava limpo, bem vestido e jubiloso. Onde havia ferida, vejo uma cicatriz. O tanque que eu divisara, tocava agora o umbigo do menino. Dinócrates tirava-lhe água sem cessar. Sobre a borda, encontrava-se uma taça de ouro cheia de água. Dinócrates aproximou-se e começou a beber. A taça nunca se esvaziava. Saciado, ele começou a brincar com a água, alegre como uma criança. Então despertei. Sob assim que meu irmão fora liberado da pena. Nesse texto, nós observamos que o menino de Nócrates, que era o irmão de Perpétuo, ele morreu aos sete anos em decorrência de um tumor na face. E segundo a visão de Perpétuo, ele se encontrava então em um lugar de tormento. Até finalmente alcançar um estado de bem-aventurança através da ajuda das orações de Perpétuo. Que é uma ideia presente então no conceito de purgatório. E este, de fato, é um dos primeiros textos cristãos a mencionar essa ideia, que é muito parecida ali com o purgatório. Mas a doutrina do purgatório em si, ela foi entendida como doutrina, de fato, apenas mil anos depois do desenvolvimento desse texto. Já no período da Baixa Idade Média. Especificamente a partir do Segundo Conselho de Leão, que ocorreu no ano de 1274, quando então a Igreja Católica definiu como doutrina o ensinamento sobre o purgatório. Então, vamos ver uma pequena parte da resolução desse concílio, o Conselho de Leão, conforme nós o encontramos organizado no Danzinger-Hunerman. Especialmente ali no parágrafo 856. Vamos ver o que nós encontramos ali. E se tiverem falecido em verdadeira penitência na caridade, antes de haver satisfeito com frutos dignos de penitência pelo que cometeram ou deixaram de fazer, as suas almas são purificadas depois da morte com penas purificatórias, ou seja, catartérias, como nos aclarou o Frei João. E para aliviá-los de penas de tal gênero, são-lhe úteis os sufrágios dos fiéis vivos, quer dizer, os sacrifícios das missas, as orações, as esmolas e outros exercícios de piedade que os fiéis costumam fazer em prol de outros fiéis, segundo as orientações da igreja. Aqui nós observamos que o Conselho de Leão definiu dois pontos principais em relação à doutrina do purgatório. O primeiro ponto é que algumas almas são purificadas após a morte. E o segundo é que essas almas obtêm benefícios das orações ou deveres piedosos, como missas e esmolas, que os vivos oferecem em favor dessas almas. Uma forma muito semelhante ao que nós observamos anteriormente, ainda no cristianismo primitivo, com a paixão de santa perpétua e felicidade, em que perpétua, através de suas orações, teria beneficiado, então, a alma de seu irmão, Dinócrates, que estaria ali sofrendo tormentos. Já um século depois, no Conselho de Florença, que ocorreu entre os anos de 1431 a 1449, esses dois pontos também foram ratificados. E, posteriormente ainda, no Conselho de Trento, que ocorreu entre os anos de 1545 a 1563, além de a Igreja Católica ratificar novamente essa doutrina do purgatório, ela também recomendou evitar especulações desnecessárias sobre o purgatório. Conforme nós podemos observar também, o Densinger-Hinnerman, especialmente ali no parágrafo 1820, que apresenta um decreto do purgatório do dia 3 de dezembro de 1563. Então, vamos ver o que nós encontramos ali também, que contém alguns detalhes interessantes. Vamos ver ali. Já que a Igreja Católica, instruída pelo Espírito Santo, a partir das Sagradas Escrituras e da Antiga Tradição dos Padres, nos Sagrados Conselhos e, mais recentemente, neste Sínodo Ecumênico, ensinou que o purgatório existe e que as almas aí retidas podem ser ajudadas pelos sufragios dos fiéis e, sobretudo, pelo Santo Sacrifício do Altar, o Santo Sínodo prescreve aos bispos que se empenhem dirigentemente para que a santa doutrina sobre o purgatório, transmitida pelos santos padres e pelos Sagrados Conselhos, seja acreditada, mantida, ensinada e pregada por toda parte. Nas pregações populares dirigidas ao povo rude, evitem-se as questões mais difíceis e sutias, que não levam à edificação e com os quais geralmente não se incrementa a piedade. Assim também não permitam que se divulguem e tratem pontos incertos ou que possam parecer falsos. Proíbam ainda, como escândalo e estorvo para os fiéis, aquelas questões que dizem respeito à curiosidade ou à superstição ou têm sabor de lucro torpe. E atualmente, a doutrina sobre o purgatório é apresentada em síntese no Catecismo da Igreja Católica, que foi promulgado pelo Papa João Paulo II no ano de 1992. Então, vamos conferir também o que nós encontramos ali no Catecismo, especialmente nos parágrafos 1030 a 1032, que resume bem como essa doutrina sobre o purgatório é entendida pelos cristãos católicos nos dias de hoje. Vamos ver ali então. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não de todo purificados, embora seguros da sua salvação eterna, sofrem depois da morte uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A Igreja chama purgatório a essa purificação final dos eleitos, que é absolutamente distinta do castigo dos condenados. A Igreja formulou a doutrina da fé relativamente ao purgatório, sobretudo nos concílios de Florença e de Trento. A tradição da Igreja, referindo-se a certos textos da Escritura, fala de um fogo purificador. Pelo que diz respeito a certas faltas leves, deve-se crer que existe, antes do julgamento, um fogo purificador, conforme afirma aquele que é a verdade. Quando diz que, se alguém proferir uma blasfêmia contra o Espírito Santo, isso não lhe estará perdoado nem neste século, nem no século futuro. Nesta afirmação, podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas neste mundo e outras no mundo que há de vir. Esta doutrina apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, de que já fala a Sagrada Escritura. Por isso, Judas Macabeu pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres das suas faltas. Desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos, oferecendo sufragios em seu favor. Particularmente, o sacrifício eucarístico para que purificados possam chegar à visão beatífica de Deus. A Igreja recomenda também a esmola, as indulgências e as obras de penitência a favor dos defuntos. Então, em resumo, a doutrina do purgatório tem sua origem em um longo processo histórico com mais de mil anos. Inicialmente, como uma ideia proveniente do mundo greco-romano, que foi adotada e ligeiramente modificada pelos judeus no período edenístico, que posteriormente influenciou o pensamento dos primeiros cristãos, que é uma religião que tem sua origem no judaísmo, e que, após muitos séculos de reflexões teológicas, finalmente foi decretada como doutrina pela Igreja Católica do período medieval. Inicialmente com o Conselho de Leão, sendo posteriormente ratificada pelos concílios de Florença e Trento. Com isso, então, eu espero ter respondido essa interessante pergunta que foi enviada por Lourenço Antunes. E para aqueles que possuem outras dúvidas ou sugestões de temas, como vocês sabem, vocês podem escrever logo aqui abaixo do vídeo, nos comentários aqui do YouTube. Agradeço muito a todos que acompanharam a mais esse vídeo da série Professor Responde. E para aqueles que gostaram de mais esse conteúdo, convido a deixarem o like aqui no vídeo, para ajudar o canal a crescer e levar o conteúdo a muitas e muitas outras pessoas. E também, para aqueles que apreciam os meus trabalhos aqui no YouTube, eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores aqui do canal através da plataforma do Apoia-se. Com isso, eu vou ficando por aqui. Nos vemos muito em breve nos próximos vídeos aqui do canal. Apoia-se. Apoia-se.